Não, neném, tu vai fazer dever Mas eu faço bem rapidinho Olha aí, tua mãe, ó Tua mãe vai brigar contigo Tu vai fazer dever Mas só que eu faço bem rapidinho Não pode fazer dever rapidinho, não Tem que ser aprendendo Com calma Amanhã, amanhã, amanhã eu levo a Júlia Eu ajudo ela Eu ajudo a fazer o dever dela Amanhã, amanhã, amanhã É, passou o dia todo de ontem É, passou o dia todo de ontem É, passou o dia todo de ontem Cansou a Juju, cansou Cansou a Juju, cansou a Juju Machucou o pé É, passou o dia todo de ontem Machucou o pé, passou o dia todo de ontem Cansou a Juju, 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 cansou a Juju Obrigado.